Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito aqui, Vitão Seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, vamos para mais um vídeo de apresentando mods hoje Muito top Hoje é o Jacto Uniport 2000 Sim, sim Do nosso amigo Pimpão Pimps Ali galera, como vocês podem ver É um parceiro nosso do canal Converteu e disse que podia liberar Para a galera, então estamos aqui Para isso, um abraço para ele Ficou muito top Parabéns, é o primeiro mod convertido dele Que ele fez Então está muito top Ficou bem top, o link vai estar Na descrição de download E vamos ver esse bruto Está violento galera Ele fica em proteção de cultivo Uniport 2000 da Jacto Ele tem 88 de potência 120 CV Cabe no tanque 269 litros Anda 50 km por hora A velocidade de trabalho dele é Cabe 2000 litros no tanque Ele trabalha com herbicida E Fertilizante líquido Beleza O tamanho da barra é 21 metros Clicando nele aqui galera Tem a O design sem para-lama Com para-lama Beleza Aqui é o abre linha Esse aqui é o abre linha Na frente E tem a roda pequena galera Que é um pouquinho mais larga Também Com o para-lama Com o abre linhas E sem o abre linhas Beleza Está muito show Vou mostrar ele aqui Para vocês agora Olha o barulho Vamos comprar Eu decidi colocar o mod que eu recarregue Essas coisas Vou colocar aqui um herbicida Olha o detalhe galera A mão onde vai do operador lá Já vai controlando O painel ali já Muito top Parabéns Pimpão Andou bem demais Amigão Olha a interna Aqui ó A logo dele Está deixando o link da página dele também na descrição Tá galera Passa lá Na página do Pimpão Aí ó Facebook FB.gg Pimpão Pimps O bruto Aí Converteu E está liberando Para a gente Está disponibilizando Para vocês Para download Galera Beleza E vamos passar lá Vamos falar que vocês gostaram Se vocês gostaram Vamos passar lá Dá uma motivação Porque daí ele traz mais Né galera Ele se anima Em trazer mais Esse mod Que ele converteu Para vocês Estarem jogando As luzes funcionam O mangueiramento Está muito top Os cabos Do GPS Dos controladores De bico a bico Muito top Olha aí Galera Olha aí Trabalho a 20 por hora Achei muito top Ficou muito bem feito Parabéns ao Pimpão Se tiver algum bug Relata ele Tá galera Se tiver algum bug Relata ele Olha lá É só ir lá Se vocês verem Alguma coisa Que passou despercebido É só ir lá Na Na página dele Troca uma ideia Que ele vai estar Consertando Quem sabe Sai a V2 Tá É mais um Que está se disponibilizando Do tempo Para estar trazendo Um mod para vocês Tá galera Ele está convertendo Então vamos lá Apoiar o Pimpão Que mais coisas ele traz E mandar um abraço Também para todos Nossos parceiros Além do Pimpão O The Games O Agroficanha Um abração para eles O Farm Brasil Para o Getro Um abração para eles E para o Caipira Moderno Outro abraço Para todos esses Bruto Passem nos canais Dele Nas páginas Seguem eles Que estão com conteúdo Muito top São muita gente boa Um grande abraço Para eles São amigão Tamo junto Rapaziada Olha aí galera Se gostou Não esquece de deixar O seu like Não esquece De compartilhar Também com os amigos Para estar vendo E também estar Baixando o download Né galera Porque Pelo que o Pimpão Vai fazer Ele vai compartilhar Esse vídeo Para você estar Baixando Então é através Do vídeo Que você vai conseguir Baixar o link De download Tá Se tiver o dono O dono desse mod De convertido Aí V Se quiser deixar Nos comentários A gente coloca Os créditos Também Tá O Pimpão Converteu Mas porém O dono Ele disse Que não tinha Nome nenhum Ele procurou E não achou O dono Real Desse Assim Ele procurou E o cara Não respondeu Nada Entendeu Enfim Aí ele converteu E se o cara Quiser que põe O nome Nos créditos É só Deixar aqui Na descrição Que a gente Põe Sem problema Algum Beleza Meus queridos Estamos aí Pra ajudar A comunidade Do farm Beleza Então é isso Link tá na descrição Passa na página Do Pimpão Vamos ajudar O nosso amigo Ele tá trazendo Mais modos Porque isso aqui Galera Não é fácil De se fazer Quem mexe Quem mexe com o mod Sabe Ajustar tudo A gente que tá Junto Lá no grupo Viu Quanto ele Foi esforçado Pra arrumar Tudo As partículas De água Que cai Então Vamos lá Ajudar O Pimpão Baixem Vocês vão Gostar Divirtam Bastante Que tá Top Esse Uniport Mais um Mod BR Pra gente Jogando E brincando Nas nossas séries Mais um Recadinho A galera Que sempre Pergunta Esse mod Ainda não Tapa Console Não sei Se o Pimpão Vai querer Mandar Tentar Mandar Pra lá Mas esse mod Não tá Pra console Ainda Tá Pra deixar claro Que a galera Sempre pergunta Eu sempre esqueci De falar Esse mod Ainda não Tá Pra console Por enquanto Só PC Link de download Na descrição E o link Da página Dele também Pra vocês Seguirem E ver as lives Que ele faz Também na descrição Beleza Tamo junto Valeu galerinha Aquele abraço E falou